Olá, hoje eu vou responder uma pergunta que fazem muito para mim no curso de tendências que eu dou aqui em Milão, que é qual é a diferença entre tendência e moda? Bom, moda é a maneira de se vestir, então são as características estéticas das roupas e dos acessórios por um período de tempo. A moda, ela pode durar, ela durava, na verdade, uma década, mas hoje em dia ela está muito mais rápida. Já a tendência, ela antecipa o que as pessoas vão vestir e ela pode virar moda ou não, então ela vem antes da moda. A tendência é basicamente uma observação de comportamento que gera uma previsão do que vai acontecer ou não. E a tendência agora que a moda está muito rápida, ela pode virar um modismo, que é diferente da moda. O modismo tem um termo em inglês que explica bem, que chama feds, que na verdade é uma febre muito rápida e passageira, que não chega nem a ser moda, não chega a durar um período tão longo de tempo. Então o modismo é muito mais rápido que a moda.